O Panorama Notícias mostrando os bastidores da segunda etapa do Campeonato de Bandas e Fanfarras que aconteceu no domingo, dia 12 de junho de 2011. Mas os que vocês não assistiram, estão sendo exibidas agora. Os bastidores, né gente? O tão curioso e esperado bastidor de Saulo, um momento louquinha. Essa é a saída daqui de Panorama. Chegada já em Junquerópolis. Todos ansiosos. Os últimos preparativos. Vamos agora para a concentração, concentração da banda. Vocês estão acompanhando em minutos, minutos, antes da apresentação da banda. Aqui, a concentração de bandas. Tudo sendo preparado para a banda marcial de Panorama se apresentar. Ela que se apresenta às 9h40. Todos nervosos, se aprontando. Há um tempo que tem que ser respeitado aqui para todas as bandas. Só para descontrair, momento, enganei o pessoal. Olha só, vamos voltar um pouquinho lá no início. Houve ensaio. Para quem disse que não compensa estudar no dia do vestibular. A banda marcial de Panorama, minutos antes de embarcar no ônibus. Desde o último ensaio. Está valendo. Momento maestro. E aí vocês estão acompanhando o momento do maestro. Da banda Cristo Rei de Presidente Prudente. E aí vocês estão acompanhando o momento do maestro. O momento nota 10 Fica com a Banda Cristo Rei de Presidente Campeão Dessa etapa do Campeonato De Bandas Estado de São Paulo Dessa etapa do Campeonato